Fala rapaziada, estamos juntos aí pra mais um vídeo e pedir pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo aí com teu amigo, com teus grupos de palmeiras, porque olha cara, tá acontecendo um negócio punk aqui no YouTube, os acessos estão sendo radicalmente cortados, não tá entregando vídeo pra ninguém, tá difícil aqui a nossa vida, então pedir a sua ajuda cara, se você deixar o like você vai ajudar a gente pra caramba a entregar conteúdo pra mais palmeirenses, tá bom? Então vamos lá rapaziada, a parada é a seguinte, Palmeiras e Inter buscam aí o título do Campeonato Brasileiro, acredito que o Internacional vá ser o vice-campeão de 2022 e não só isso, pode ser que além de ser vice do Palmeiras, acabe com o Navarro, acabe tendo o Navarro no seu elenco pra 2023 E aí cara, o Palmeiras pode de fato tomar de vez o lugar do Grêmio como um dos rivais aí do Inter, caso o Grêmio não suba, acho que vai subir, se é que já não subiu, mas porra, ser vice do Palmeiras e ainda levar o Navarro, calma, já te explico essa história Ó, segundo aí informações da Rádio Colorado, né, o Internacional tá analisando o Navarro, né, pra reforçar o seu ataque Pra 2023, o Navarro é um jogador de 22 anos, que já interessava ao Inter no momento em que ele atuava no Botafogo, né, o Inter já tinha aí um interesse no jogador Ele acabou vindo pro Palmeiras, mas parece que o Inter volta a olhar com bons olhos aí pro Navarro Cara, eu acho que seria um baita negócio aí pro Palmeiras, né É claro que o Palmeiras ainda não, é claro que ainda não existe nada de oficial, né, não tem nenhuma confirmação de que esse negócio pode acontecer Não sei só, existe na verdade um interesse, né, um olhar mais aproximado do Inter, mas eu acho que sim, pro Palmeiras é ótimo, cara Se conseguir aí, seria bom conseguir negociar de uma vez, né, mas acho que vai ser difícil Mas pelo menos garantir um empréstimo, a gente pode ainda dar uma aliviada na Folha e ver o jogador desempenhando em outro time aí da Série A, né Ver se por acaso ele não consegue dar uma volta por cima, dar uma valorizada aí no seu contrato, na sua atuação, no seu valor, em qualquer coisa que seja Porque se a gente olhar pro Palmeiras, posição de ataque pro ano que vem, a gente tem um ataque de certa forma aí inflacionado Não vou dizer em qualidade, mas em número com certeza A gente tem o Rony, né, que é o homem que faz essa função A gente tem o Merentiel, a gente tem o Flaco, a gente tem o Hendrick, a gente tem o Navarro Ou seja, são cinco jogadores, né, pra praticamente uma posição A não ser que o ano que vem o Abel mude o esquema e o Palmeiras passe a jogar com dois homens de área, né Um atacante, um segundo atacante, qualquer coisa do tipo Mas nesse momento o Palmeiras tem cinco candidatos pra uma posição E pra mim esse candidato aí, o cara que tem que ficar com a vaga em 2023 já tem nome, é o Hendrick, né Então vai abrir espaço pra que o Palmeiras negocie outros jogadores E acho que o Navarro tem que ser o primeiro dessa lista a ser negociado Então é isso, a gente vai ficar de olho aí nas próximas notícias Mas segundo o Rádio Colorado, segundo aí alguns portais que já estão noticiando Pode ser que o Inter faça alguma investida aí pra ter o Navarro em 2023 Torço muito por isso, tá? Muito, muito, muito Seria o prêmio de consolo pelo vice-campeonato do Inter Tamo junto, um abraço e até a próxima